Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, olha nós aqui de novo, hoje dia 13 de março de 2024 Mais uma pescaria com o meu amigo João Zina, foi o último dia de pesca, a mãe já está voltando para Maringá E hoje vamos fazer aquela resenha, vamos ver se nós pegamos aquele peixinho para nós fazer um grelhado E o que Deus vai oferecer para nós hoje, que é velho de Itaco que nós sobe, mas não soltou nenhum peixe no rio Se nós pegar um, estamos no look nós vizinhos É verdade, isso mesmo Então vamos lá acompanhar, já chegamos Olha lá Olha lá E vamos de lado, gente Olha aí gente, já se posicionamos, estamos aqui fazendo aquela massa Aquela massinha esperta Seu anjo já está posicionado O nosso amigo Zina já está se arrumando ali também E o rio abaixou bem, 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 bem mesmo Água bem turva E vamos ver o que Deus vai preparar para nós, hein E olha A varinha matadeira Ó, um chumbarinho bem pequenininho Um anzolzinho pequenininho E olha E a isca danada E vamos de pescaria A gente nem quer o dinheiro do fundo d'água Já começou a mexer, ó Vamos jogar uma mãozada de ceva Uma massinha Aquela milagrosa Olha aí, o escapou Mas não deu, não deu, nega Essa é a massinha do segredo, né, seu Josino Então, a massinha Massinha Ó Ó Olha o tanto de peixinho, Josino Ó Ó Ó É capaz de ser algum pacu, hein Ó É, ó, Didi Bom dia para você também, Mandi Calma Calma Isso aqui é o chorãozinho Isso aqui é o que eu vou te soltar Ó Ó Nem jogamos direito, né Isso aí, ó Vai para a vida Muito, muito, muito mesmo Vai para a vida Vai para a família aqui, ó Esperando um piauço pegar nele Ó Vou fazer uma massinha milagrosa agora, que é da tia Bento Da tia Bento Aí, ó Ó Ao vivo, ó Nem caiu direito Aí, ó Isso aí é para todos os amigos do Josino, aí, ó Coisa Coisa linda Ele está oferecendo para mim e para o vovão do Rota Lanche, hein É, a galera do Rota Lanche, aí, ó O Felipe, aí, Rafael e todos os clientes da Rota Lanche, falou, gente Isso aí, ó Vamos que vamos Aí, gente Olha que lindeza, ó E vai para a vida, ó Isso aqui eu quero oferecer mais uma vez aí para o meu amigo José Marcos, lá de Minas Gerais Né E a família, que Deus abençoe E foi para a vida, gente Vamos atrás de mais Eu não vou nem desligar a câmera, gente Não vou nem desligar Que eu vou fazer esse vídeo para vocês aqui E vamos para o Josiano, né Aí eu tenho que colocar uma linha ainda aqui na carretilha Que daqui a pouco eu vou colocar Que ontem um pintado juntou na isca aqui Quebrou a linha Por quê? Era uma linha de multifilamento E multifilamento aqui para nós Não é muito boa Porque é muita pedra Mesmo com o líder Passa em outro lugar Ela estoura, né Então eu vou colocar uma mono Eu vou colocar uma linha 50 nessa aqui Deixar a frição bem reguladinha E vamos trabalhar Então enquanto o peixe resolve puxar um pouquinho aqui Eu vou preparar essa aqui Já para um atrás E a casa Pegar um chiboré Nós já escalar Para tentar pegar um bruto Beleza, ó Nem desliguei Já começou, ó Ó E já comeu também Não deu nem negra Esse aí já que puxa ligeiro assim É o nosso amigo Timboré Ó Vamos lá de novo, ó Então eu vou colocar Uma linha 50 Deixa eu achar ela aqui Olha, ó Eu não sei Vou ter que esperar um pouquinho Daqui a pouco eu volto Meus amigos Espera aí Meus amigos O pessoal está perguntando para mim Marcão, você está falando Essa massa tanta E não está mostrando como que faz? Gente, já fiz bastante ver Mas vou lá Vou mostrar para vocês aqui Rapidinho Eu vou até tirar a câmera aqui Para colocar na posição melhor Para vocês Enxergar aqui Entendeu? Vou fazer aqui Mais eu aqui Ó Deixa eu colocar aqui Que eu estou meio Meio tapado Para ficar a câmera ainda Quer ver? Vou colocar aqui assim Ó Está aqui O ingrediente Água de rio Peguei uma aguinha de rio E agora é só Ó Só sovar Ó Mais um pouquinho de água Só água de rio Gente E essa isca Custa em média de que? Seis reais ou Josino? Quatro e oitenta Quatro e oitenta Esse quatro e oitenta Que você pega tanto peixe Tanto peixe Que você não Gente Ah é isso Aqui no outro Lógico que o peixe Não está testando de tudo Né? Olha aí Ai Josino Escapou Josino Escapou Aí vai sovando Fazendo ao ponto Não ficou bom? Coloca um pouquinho de água Pessoal passa Hoje está bem movimentado Gente Hoje é quarta-feira Bastante barquinho descendo E uma bolinha Dessa aqui Gente Uma bolinha Dessa aqui Você pega muito peixe Tá? Que o anzol é pequenininho Tem que ser um negócio bem Bem tranquilo Nesse balançado aí É do barco Tá gente Aí ó Tá pronta a isca Viu? Menos de um minuto Agora vamos de pescaria Gente Vamos lá Ó Vou comentar o que está da mão Presta atenção aqui Tá grudado nos dedos Vou pegar meu lindo anzol Grande, gigante Ó Dá uma olhada do tamanho E Joga ali Se não me faz a tirar Que se dá embaixo das unhas Dá uma isca também Tá? Né Juzino? Ó Ó Aí gente Tá vendo? E o que eu falei Que eu queria pegar? Olha aqui ó A isca é boa Ou não é meus amigos? Vamos ser sinceros Fala pra mim Quem quiser saber mais a fundo Que isca aqui é Só me ligar aí Mandar um zap Deixar um comentário Que eu vou responder Então você lembra que eu fui psico Que eu estava trocando Eu estava trocando a linha Eu estava trocando a linha Coloquei a unifilamento Opa Não é bora não isquinha Vamos botar o baião do mundo Pra pegar o C Ó Isquei Tem que iscar bem iscado Pra não Pra não quebrar o espinhaço Do bicho Ele tem que estar ativo E não precisa ser longe né? Não Não precisa gente Fissão regulada Carretilha na água E vamos esperar os brutos chegar né? De peixe tem demais Vamos lá Olha gente Escapou de novo Chimborézinho Jôzinho É Olha E na isca Eu estou trocando Eu estou catando aí Às vezes Aqui embaixo da unha Aqui É o que sobrou ainda Olha o Jôzinho Ó Oi Mandizão Jôzinho Gente Eu repetindo Hoje dia 13 de março 2023 Muito bom de peixe Venha fazer sua pescaria Com a sua família Bem movimentado hoje Aí meus amigos Ó Não sei o que que é não Vou ter que colocar essa caixinha pra trás Que isso vai acabar me atrapalhando Ó Aí meus amigos Ó Tá Linda 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 Ó gente Isso aqui é pequenininho Eu vou soltar Vai chamar seu pai Eu quero pegar uma gandona Tá Vai lá Vai pra vida Isso aí meus amigos Vamos que vamos Olha Jogando água na cara A gente aqui Outro beliscano ali As aracuã Vem dar bom dia pra nós Bom dia Dona aracuã Já comeu gente Ó Tenho quase certeza Que já comeu Gente Mas tem andado Muito quente Esses dias Misericórdia Ontem foi triste Né Ontem bateu Reto de calor Ontem Cada dia Tá surpreendendo Ó Ó Ó Ó Ó Oh, yeah. E aí é o piso e piso demais na euzinho Mas não trouxe calabresa não Não adianta calatir não Não é de ele que é bravo não Tem uns aqui que sabe ler e escrever Esse dia estava dando muito Aqui do rabinho vermelho, ele é ladrão Meu Deus do céu É um piau É um piau E o nome da empresa? É, Rota Lanche É um abraço aí gente, para toda a galera aí, cliente do nosso amigo Josinho do Rota Lanche aí de Maringá Escapou Josinho Diz que é o melhor lanche da região né Josinho? Uma hora eu vou lá comer um lanche com você lá ainda Vai lá, vai lá não, está esperando Se Deus quiser E vamos que vamos gente Tem Piau Sul batendo demais da conta Muito peixe Né Muito peixe mesmo, aquele que quiser vir fazer sua pescaria gente É só Olha aí ó, olha o Viva e a coisa ó Olha aí ó E a varinha chega cheia Olha quem é nosso amigo Ximbô Esse aqui eu vou levar um fritinho Josinho Esse eu vou Opa Você viu né Marcão A vara é especial né É especial Ai gente, quem quiser doar uma varinha para o Marcão A minha matadeira quebrou Quebrada é um pedaço dela ali no chão É isso aí meus amigos, vamos que vamos Só alegria Ó a gente Piau Sul Repujando bonito Ó o chorãozinho novo Desse engolho de um anjo Ah saiu Ó o pop Ó Ó É, meus amigos. Chega por hoje. Fui lá em cima, mexer com as coisas, nos afazeres, né? Se der tudo certo, mais tarde nós voltamos aí para mais uma pescaria. Vou deixar vocês nessa imagem linda, maravilhosa aqui. E obrigado mais uma vez vocês terem abrido a porta de vocês e recebem eu, minha família e meus amigos no ar de vocês. Então, fique com Deus. Deus abençoe sempre. E até... E até breve, no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!